Deixa eu voltar pra Firelink, né? Que eu tô com 100 mil almas Então, o Xinho falou pra você procurar aí coisas pra comprar Que tem coisa nova, é isso Ah, tá Só que se o equipamento deixava acima de 70% do peso, não é interessante pra mim Vamos ver, o que que tem aqui A gente tem a armadura de couro Armadura de corrente O elmo da legião lá, dos Abyss Watchers Tem o elmo do cavaleiro de elite Tem o elmo da sorte O elmo oriental de Shiva O elmo do dançarina O elmo do esmô O elmo do esmô Exilado Dugundir É, o Dugundir deve ser bem interessante Só que deve ser pesado para caramba Ela pesa o 18 da armadura Infelizmente eu não tenho Não é aí Não é aí que vem Ok, então Vamos ver O bicho aqui não está presente no momento Sim, a gente já testou Tree of Savior Eu já cheguei a testar na época do beta Mas é... Não cheguei a jogar muito não Feitiços Blá blá Boa noite, Adriano Mazeu Está pedindo um oi Então, Pantera Eu acho que a gente já foi por aí Elder Silva Olá Bom Josias, boa noite Victor Mendes Diz Boa noite, seus lindos Boa noite Boa noite Eu que sou lindo? O povo está aqui Spamando Hashtag Seu bunda Ah, meu Deus Está vendo Não sou só eu Que acho engraçado Quando você xinga assim Gente Eu tenho que inventar Uns xingamentos Não muito ofensivos Durante o negócio Daí acaba sobrando Uns negócios Minha sem noção Victor Mendes Falou que Lindão É, aquela quebrada de arma lá no Bloodborne Teve que censurar Quebrou a Tonitrus É, aquela foi feia Não tenho orgulho daquele dia Iva Silva Se inscreveu no canal Muito obrigada E Pro The Game Se inscreveu no canal também Muito obrigada Obrigado pelas inscrições É Bom Geiser chegou Oi, seus lindos Sabe uma coisa Que eu estou sentindo falta Eu vou sub-level Tá Eu não sei Que armadura que é essa Que o xinga queria que eu comprasse Eu não sei onde é que é que compra Mas xinga Eu não sei se Né Acho que o xinga O xinga está indo bem Blaise pergunta quantas horas de jogo Quantas horas de jogo? 19 Ô louco, Gustavo Silva Hashtag chateada 19 horas de jogo 19, Blaise Eu não achei o Pet Depois que ele me traiu Eu queria encontrar ele Para dar umas espadadas nele Vinícius Diz que só veio para deixar o like A gente se agradece a presença Ok, eu vou perdoar você Um abraço para você também Obrigada, Vinícius Você tem uma armadura ruim Uma zarminha ruim Um túlio Ah, ele diz que é para você não gastar muito ainda Que tem coisa nova Seguindo na frente do Do Máquo O que que é isso? É o Pet Você vai votar o Pet Sim Qual que é o título dele nesse jogo? O Inquebrável O Inquebrável Eu queria ver o que que ele tem para vender E agora que eu já vi Ô louco, olha lá Estão falando do Bear de novo Tio, ó Só os cyberbullying que estão fazendo comigo Porque você é um Não, eu estava xingando o Pet Pessoal, para com o cyberbullying Ô, quase Consegui Cyberbullying com a Raze Olha esse cyberbullying Ela é uma pessoa tão boazinha Foi sem querer De vez em quando Ela causa umas agressividade aí Mas Então quando eu chegar a hora de pegar essa armadura Eu tento acumular uma de novo Se ela for interessante para mim, Xim Obrigado pela dica Muito perto Só você seguir em frente lá no caminho Boa noite, Junei A armadura provavelmente vai ser mais... Bom, vamos Não, não Fica à vontade Você não é um menino, morre Não, tem outras pessoas comentando aqui também Puxa vida Vou tentar falar certo aqui Sakamaki Kogahaya Se inscreveu no canal Muito obrigada Obrigado pela inscrição Ah lá, o Carlos Eduardo chegou Boa noite Boa noite Porta em frente Obrigado Eu vou fazer uma avaliação positiva Isso, é importante Foi muito relevante essa mensagem que a pessoa deixou Paulo Ricardo fala que o seu gladiador O Xinho diz que já está começando a chorar Calma, Xinho Cadê aquele chá de erva cidreira Camomila Aga caçuca Xinho, se continuar assim Você vai morrer cedo, menino Não pode Fala para sua mãe Mãe, eu tenho um problema de ansiedade Isso Pede para ela ajudar você aí Tratar sua ansiedade É bom Não é saudável Não pode ficar tão ansioso assim Oh, que legal, hein Brigadão Felipe Gamer, para mim, está parecendo 67 aqui Aê, 67 Chique Por que não dois Black Knights juntos, né Hashtag seu bunda Colocar de cote para o Bote Ops, hein É Falaram de cote também E aí, vocês vão embora? Ou vocês vão ficar enroscados na porta mesmo? Puxa, eu consegui ainda levar Os dois travaram na porta e eu levei porrada Olha essa zoeira dos dois, hein Facada no bucho Mais um, aí Keep Black Knight Blazes, você falou não para o Kat É, a cobra lá do abismo Você só vai poder entrar na covenants e ninguém mais Os bichos não dropam nada Nenhum pedaço de titanita aí para terminar meu upgrade da Claymore Louie falou Hashtag desce os ovo aí O velho Stalkin, daí Aí você complica a vida Não tem, é Não tem um Apelido, não? Olha, interessante O que está acontecendo Eu estou chegando em Fireland Shrine Ihhh Mas está escuro Está tudo escuro The Crysis, boa noite Perdeu o boss Boa noite Perdeu o primeiro chefe remake Tem problema Foi fácil, eu matei de primeira Nem levei porrada Zero damage Brincadeira, penho pra caramba Aqui é o cara da Ushigatana Será que ele vai estar mais dark do que antes? Cuidado com a emboscada Quantos Black Knight? Olha, olha Facada na costa Chega aí Black Knight Ah, droga Manoplas e Cavaleiro Negro Ó, dá pra pegar os sete deles aqui O set do Cavaleiro Negro é bem legal Temos um item Ali em cima Quantos Black Knights escondidos? Nenhum? Ok Lâmina do caos Ó Katana mais Linkin Park do jogo Porta está fechada Na costa Hashtag na costa Ah, meu Deus Eu tenho que reeducar meu português Nas costas Nas costas Dark Dragon Dark Dragon Barry é um personagem do Resident Evil Primeiro lá O Que a Reise matou Sem querer, mas matou Sem querer A Reise não perdoa O cara traiu a confiança dela É assim mesmo Você vê o risco que eu corro, hein, gente Você tem que ser certinho com a Reise aqui Senão ela Tira a magna de mim E deixa me matar, hein Que isso? Tadinho E esse Farming Shrine? Eita Tá escuro Cripe O João, uma outra pergunta Como assim mais Linkin Park? É porque ela é Revoltadinha, né, João? Do caos É que é Existe uma certa piada No Dark Souls 2 Dos usuários de Katana Acho que até tem um vídeo Daquele cara que eu comentei lá O Only Afro Que ele Faz Katana Users E ele Com uma roupa super Toda darkness Assim Ele vira de costas Para os inimigos E E fica tocando Linkin Park No fundo Porque Linkin Park é É emo, né? Revoltadinha Revoltadinha Crying Ó Pinkin Park Era a minha banda Favorita Na minha infância Que silêncio Que hora que alguma coisa Vai gritar na minha cara Aqui pra eu dar um pulo Eu tô ficando com a cara Perto do Pera aí Agora sim, hein O milagre aconteceu O que? Eu tenho uma tocha Você tem uma tocha Ó Agora a gente explora melhor Pelo jeito Tem bastante gente aí Que escutava Linkin Park Acho que todo mundo Ouviu Linkin Park Na sua infância Todo mundo que gostava de rock Opa Martelo do Ferreira E eu tenho cara de pagodeiro Apesar que eu não posso falar Que eu lembro de Da letra de muita música Do Negritude Junior Opa O que você tá fazendo aqui? Eita Tá doida, manhã? O que você tá fazendo aqui? Será que é mesmo? Ah, tá Entendi Entendeu? Entendi Não vou comprar Blu verdadeiro Boa noite Apesar que o peso dela é bom, hein Deixa eu ver Tá Atendendo a pedidos Então Vamos lá Deixar spoileroso A nossa live Olha lá Gustavo Silva E Bibrutos Falaram que não gostavam não Não Pronto Chinho Acalma agora Pronto Chinho Fica vivo Menino Sorriso maroto Isso Eu sou Fãzaço Brincadeira gente Não sou não Gustavo Patu Se inscreveu no canal Muito obrigada Eu vi uma montagem legal Esses dias Que Que tá o Naruto No meio deles lá E tá escrito Sorriso Naruto Sorriso Naruto A internet é um negócio Sensacional Molejão Molejão também Sei a letra É parte da infância Adolescência de muitos E aí hein Apanhou um pouco O Blue Foi de segunda A Blue Chora Chora Blue Deu rejequite Pro chefe Verdade É esse Daí Aquele Fragmento De espada Serpentina Ficou Bíblico Chefe Foi Foi esse mesmo Calypso Daí já é demais Né Não Aí você tá Chutando balde O que eu faço Com o fragmento Da 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 espada Serpentina Que eu usei Pra Eita João Torna Saudades Undertale É Tipo a pena Do Dark Souls 2 Legal O Blue Falou que ele morreu Uma cinco vezes Mas que apanhou demais Não É difícil Chefe É que eu Consegui pegar O jeito De dar Parry Nele É mais um Chefe Que com o Parry A dificuldade Diminui Razoavelmente Você tentar Enfrentar Só uma Porrada Ali É triste Tá Então É pra isso Que serve Né Já peguei Tudo que tem Aqui Não tem mais Nada Não Só deixa Dar uma olhada Nos tronos Ver se tem Alguém Elder Silva Diz Me diga Onde você vai Que eu vou Varrendo Eu vou Varrendo Vou Varrendo Vou Varrendo Vou Varrendo Vou Varrendo Vou Varrendo 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 Ó menininha Eu sou Seu Fã Danço Contigo Até de manhã Boa noite Smile Certo Bora Então Vamos aproveitar Que agora A gente Tem A Coisa Eterna Aqui Ok Agora Tem Umas Coisas Que Eu Preciso Fazer Então Bibruts Mas Será Que Será Que Eu Devo O Bibruts Diz Que Dá Para Explorar Mais Tem Algo Realmente Importante Ah Droga Verdade Não Já Explorei Sim Pantera Sim Já Foi Esse Bosa Eu Acho Que Trinta Mil Ainda Nossa Sério Quatrocentos Souza Um Subo Leva Adriano Mazeu O Diego Ele Expressa Carinho De uma Forma Diferente É Assim Mesmo Que Ele Fala Que Está Gostando De Jogo Lixa De Jogo É Felipe Gamer Diz Vamos Falar De Coisa Boa Vamos Falar Da Tech Pix Smaylon Obrigada Espero Você Lá Então Para A gente Jogar Junto Então A gente Agora Vai Para O Calabouço De Theo Bíblia Dissolou Que Ali Tem Coisa Bastante Importante Qualquer Coisa Volta Depois Acho Que Sim Agora Eu Vou Fazer O Gesto Será Que Eu Lembro Como Ruxa Até Lá Não A Faca AK 47 É Perfeita Para O Combate Gustavo Silva Está pedindo Para Pararem De Falar Mal De Calipso Estão Falando Mal De Calipso Gente Não Não Pode Falar Mal De Calipso Ah Tá Então É Pulável Né Bimbruts Vamos Ver O que O O Tiopes Consegue Fazer E aí Eu ganho Uma Covenant De Fazer Isso Leis 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 Pergunta Como foi o Primeiro Contato Da série Com a série Souls Ah Eu sei De De Demon's Demon's É Que eu tinha visto Um pessoal Falando no Fórum Que era Legal Era Difícil Etc E Acabei me Interessando E comprei Demon's Souls Daí a partir Daí foi Só interesse Próprio Mesmo Porque gostei Demais Do jogo João Pergunta Se teve algum Mob Ou Boss Que você sentiu Repulsa No Dark Souls 3 Puxa vida Vários Vários Tem uns Mob Muito Nojento A lagartixa Cabeçuda A mãozinha Bebededinhos Bebededinhos Chama A Eliana Pelo amor De Deus É um negócio De Teve mais um Não teve Mas em relação A qualidade Não Por enquanto Eu gostei De todos No sentido De Variedade De golpes E tudo mais Nada que você Fale Que droga De jogo É esse Não É mais Por ser Nojentinho Exagerar No satanismo De vez em quando Você falar Agora Eu não vou poder Nem comer Nem dormir Pico dos Arquidragões Ganhou Um troféuzinho Ganhou Troféu Ah É uma área Secreta Au Blaze Pergunta Se você Sofreu Muito Jogando Demon Souls Olha Eu acho Que eu estou Jogando Contra um Hacker Será Eita E agora E agora Deixa matar Fazer o que O que eu posso Fazer agora O resto Entra na sacanagem Meu amigo Você não consegue Faz um gesto Que que é isso Você acerta ele? Acertei Acertou Tá só travado Será O char Provavelmente Vai ficar Fica fácil De enfrentar Assim Né Ó Gente Amigo Que fez Faithful Erika Não tinha como Enfrentar Você Seu bunda Ai caramba Viu Tá certo Tá certo Então Gente Hoje Eu enfrentei O invasor Bunda Também Olha só Souza O cara Se escondia No meio Dos mob Tomava Suquinho Ficava Só de Sacanagem Já gostei Dessa área Aqui Fui bem Recebido Hospitalidade Muito boa Das pessoas Soler Boladão Soler Com Paralisia Pô A pessoa Além de me Invadir Bugada Ela Spoiler Que tem Armadura Do Soler No jogo Tá Lógico Que vai ter Armadura De todo mundo Pelo jeito Né Se até Do Artórias Eu peguei The Crysis Pergunta Se já Matou Algum Lord Já Uns Três Maltam Só Já É D Raios Isso Aqui É Dragon Um Shrine Alguma coisa Assim Será Pode Ser Que sim Tá Com o cara Leonardo Eu fiz Uma live Hoje E Foi Eu não Pude Fazer De manhã Então Eu fiz Pelas Três Horas Da Tarde Natália The Crysis Eu não Não Eu não Por que Você não Conseguiu Ver as Outras Lives Será Que aconteceu Você Tentou Aqui No Youtube Não Precisa Shinho Obrigada Qualquer Coisa Se você Quiser Bastante Falar Manda Pra Mim Lá No Facebook Mas Por favor Não Fala Aí No No Chat A gente Aceitou A sugestão Da armadura Shinho Não Pode Reclamar Hoje Não Amanhã Eu vou Tentar Fazer Amanhã Gustavo Ah Você Tá Desveira Com Tava Legal A live Ah The Crysis Não Teve Tempo Que Pena Calma Gente Calma Ah O The Crysis Achou que Isso aí Ia ter No Domingo Ah Não Nesse Nesse Período Aqui Do Dark Souls 3 A gente Tá fazendo Diário Bom Já acendi Não vou Não vou Sentar Nela Ainda Não Ae Peda De Sitanita Nós Agora Eu vou Sentar Tenho 6 Claymore Vai pra Mais 9 Tchau Tchau